Olá, ouvintes da Rádio Beta, aqui é Cintia Bá. Estou de volta com Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. Hoje vou falar sobre a cura pelo pensamento. Mas antes quero agradecer as minhas fontes de pesquisa sobre este assunto, que são Val Capelli e Luiz Antônio Gasparetto, com o livro Metafísica da Saúde, volume 1. Então vamos lá. Estudo recente sobre a região mental do cérebro, chamada subconsciente, e sobre os efeitos das impressões gravadas nele, mostram que sua capacidade de interferir no funcionamento do corpo é muito grande. Freud foi um dos primeiros a perceber que as atividades mentais poderiam modificar as funções normais do organismo, abrindo assim perspectivas para uma nova ciência, chamada psicossomática. Atualmente, as pesquisas sobre estresse vêm sendo amplamente divulgadas. Aos poucos, o homem vem constatando que as atividades mentais desempenham significativa participação no desenrolar das situações materiais e na saúde do corpo. Para compreender por que as pessoas adoecem ou apresentam alterações em diferentes partes do corpo, bem como por que uns vivem doentes, enquanto outros são saudáveis, foi desenvolvido este estudo da metafísica da saúde. O objetivo é conscientizá-lo de que sua condição interna é um fator predominante para manter a saúde física e melhorar a qualidade de vida. O corpo acusa o modo como estamos lidando com os acontecimentos. Cada parte dele reflete uma emoção. Todas as alterações metabólicas têm sua origem nas atividades mentais. Nesse paralelo entre o físico e o mental, você vai compreender que suas atitudes determinam a saúde física, bem como sua condição de vida. Resumidamente, emoção é a resposta aos estímulos mentais que atingem no corpo humano a região do baixo ventre, emitindo ondas cíclicas que sobem. Sentimentos, por sua vez, são vibrações emitidas no peito, na região do peito, também fruto das atividades mentais. De acordo com a maneira como estamos respondendo às situações da vida, temos uma afetividade saudável ou não. Saúde existe quando pensamos e agimos em concordância com a nossa natureza individual ou o nosso temperamento. Entretanto, se estivermos em desacordo, criamos conflitos que perturbam nossa estabilidade afetiva, que se manifestam no corpo como desequilíbrio aos sintomas. O ser humano possui um mecanismo que se chama sistema de integridade. Ele funciona como uma defesa natural contra a nossa própria ignorância. O sistema de integridade age em nível de subconsciente. Ele impede que um bom número de pensamentos seja transformado em realidade. Você já imaginou se todos os pensamentos negativos carregados de intensidade fossem imediatamente transformados em realidade? Por certo, nem o mundo existiria. Quando estamos emocionados, formulamos centenas de pensamentos negativos, porque é natural em nosso nível de evolução não sabermos lidar bem com a nossa afetividade. O sistema de integridade seleciona o material que chega ao subconsciente e só deixa tornar-se realidade aquilo que é considerado o seu melhor. Ele é o preservador da evolução e dos objetivos da vida em nós. Estamos protegidos de nossa ignorância, mas não daquilo de que temos consciência. Nossa ideia da melhor maneira de ver ou fazer as coisas vai evoluindo com nossas experiências. A cada dia sabemos fazer melhor as coisas. Quando fazemos uma coisa que é nosso melhor meio de fazê-la, segundo nossa relativa inteligência, o sistema de integridade procura criar realidades baseadas em nossos padrões, mesmo que a nossa ação seja negativa. Exemplo disso é a pessoa que pragueja, que joga praga e se queixa como forma de reagir aquilo que acontece de que ela não gosta. Para ela, essa é a melhor maneira de agir, pois ainda não aprendeu a fazer melhor. Em vez de o subconsciente materializar negatividades, ele sofre a ação do sistema de integridade e este seleciona padrões positivos para materializar, porque praguejar é o melhor da pessoa e ele reproduz o melhor. Em outras palavras, se você faz seu melhor, o subconsciente materializa o que você padronizou como seu melhor. Mas se você, movido por escutar os palpites alheios, resolve agir de uma maneira que não é o seu melhor, então o seu sistema de integridade vai retrair-se e algo proporcional ao que você está crendo naquele momento será materializado. O seu melhor o protege. O seu melhor é classificado pelas experiências que você viveu e nunca pelo que você aprende teoricamente. Você pode ter uma cabeça cheia de moral e valores aprendidos filosoficamente, mas eles nada tem a ver com o seu melhor. É necessário que você tenha sentido de corpo inteiro um pensamento para que ele seja reconhecido como o melhor. Se você já experimentou o perdão e sentiu como ele é benéfico, então ele passa a ser um padrão e se você não perdoar, então o seu ato será tido como o pior e sua realidade será negativa. Assim como uma mulher que sabe se dar aos outros e tem como experiência a satisfação afetiva de se dar e de uma certa forma nega-se a dar porque se desapontou com os outros, ela não está fazendo o seu melhor e assim ela perderá a natural proteção do sistema de integridade e provavelmente apresentará seu ressentimento como por exemplo um caroço no seio. Se o fato de ela se negar fosse o melhor dela, o ressentimento não se transformaria em caroço no seio porque o sistema de integridade teria impedido isso. Portanto, toda doença é sinal de que você está fazendo e mantendo algo que não é o seu melhor, de acordo com sua evolução. Isso explica porque as pessoas mais evoluídas do que nós estão doentes porque por certo elas não estão fazendo algo exatamente de acordo com sua evolução. Isso também explica porque uma pessoa mais atrasada que nós pode estar gozando de plena saúde. Ela, mesmo em sua ignorância, está fazendo o seu melhor. Um ato pode ser natural para uma pessoa e perigoso para outras. O universo se organiza sobre a lei da individualidade. A lei da vida é relativa à individualidade, à evolução e à singularidade. A pessoa só fica doente quando seus pensamentos e ações são contrários ao fluxo de sua natureza íntima e sua relativa sabedoria. Geralmente isso acontece quando se tenta mudar o jeito de ser para agradar os outros. É o caso de uma pessoa comunicativa passar a censurar sua expressão, tornando-se calada. Isso pode causar doenças na garganta. O mesmo acontece com crianças que são constantemente repreendidas na expressão verbal. Geralmente elas apresentam inflamações na garganta. Na concepção metafísica existe um fator de fundamental importância. Não é a situação externa que determina a condição interna. O meio contribui, mas não é um fator determinante. Haja vista cada um reagir de uma maneira frente às mesmas situações. Diante do desprezo, por exemplo, existem aqueles que se revoltam, tornando-se agressivos. Outros se reprimem e sentem-se carentes. Há também aqueles que se tornam independentes. Isso ocorre de acordo com o nível de evolução de cada um. É comum encontrarmos pessoas que foram maltratadas na infância e nem por isso são revoltadas. Ao contrário, mantêm sua dignidade e respeito próprio. Por outro lado, existem aqueles que foram bem tratados e, no entanto, são rebeldes e maldosos. Enfim, não somos frutos do ambiente, mas sim coniventes com tudo de bom ou ruim que nos acontece na vida. Bem como responsáveis pela saúde ou pelas doenças que afetam o corpo. Resgatar a saúde representa voltar a fazer seu melhor e aceitar com modéstia e boa vontade o que você é. Terá, portanto, que aprender a confiar em si e a ter a coragem de ser você mesmo diante das expectativas e cobranças do mundo. O princípio da reencarnação tem ligação entre as pessoas da família, pois elas possuem profundas afinidades, a começar pelo fato de estarem juntas na trajetória de vida. Os fatores em comum também estão expressos no corpo, revelando que possuímos semelhantes características na constituição emocional. Essa afinidade existe tanto nos conteúdos positivos, como semelhantes habilidades e potenciais, quanto nos fatores negativos, que se apresentam em formas de doenças hereditárias ou congênitas. Um dos fatores que fundamentam a teoria metafísica é que nem todos os filhos de pais diabéticos, por exemplo, irão desenvolver essa doença. Se a hereditariedade fosse o fator determinante, todos os filhos desenvolveriam as mesmas doenças, mas não é isso que acontece. As exceções demonstram que existem os fatores individuais, somando com os genéticos para determinar as condições físicas. Desse modo, compreende-se que não somos vítimas das informações genéticas. Não são elas as únicas responsáveis pelo aparecimento das doenças herdadas ou de má formação, mas sim nossa condição inata, que nos atrai a uma família geneticamente compatível e que possibilita estampar no corpo as marcas condizentes com a nossa própria estruturação interna. Sempre nós vamos reencarnar numa família com pessoas que têm problemas emocionais parecidos. Então, por isso que a gente tem probabilidade de ter os problemas de saúde parecidos. Esses problemas emocionais causadores de certas doenças surgem no nosso DNA, quando nós encarnamos no mundo físico. O mesmo se aplica aos problemas infantis. Iremos compreender que mesmo a criança sendo dependente dos pais e passiva ao ambiente, a doença não é atribuída exclusivamente a esses fatores. Não cabe aos pais a total responsabilidade pela condição da criança. O fator determinante é do próprio ser, ou seja, da própria criança. Quando ela adoece, é porque se encontra numa atmosfera que propicia o mal físico, ou seja, ela se encontra num emocional que propicia o mal físico. A criança tem uma maneira própria de reagir aos episódios do lar, pois traz do passado muitas experiências que já formam o seu temperamento. Quando essa postura for compatível com as causas metafísicas da doença, ela irá apresentar no corpo o reflexo de uma atitude nociva para seu emocional. Como a criança ainda não desenvolveu a linguagem da expressão, sua condição interna não terá a mesma manifestação de uma pessoa adulta. Porém, isso não a exime das responsabilidades daquilo que o corpo apresenta. A condição emocional é a mesma em qualquer idade. Assim, portanto, quando uma criança adoece, é possível compreender, por meio da consciência metafísica, quais são as características internas daquele ser que está iniciando sua trajetória de vida. Conscientes dos pontos fracos da criança, os pais terão um recurso a mais para favorecer o desenvolvimento de seus filhos. Estou de volta com Conexão Vida Plena, e o tema de hoje é a cura pelo pensamento. Se você apresenta algum problema físico, é importante perceber qual o aspecto da vida está deixando de fluir adequadamente. A doença é a manifestação dos conflitos interiores. Antes de reocorrer a somatização, a pessoa apresenta problemas de ordem emocional, como angústia, depressão, medo e etc. Essa condição interna é um aviso de que sua atuação na vida é inadequada a seu temperamento. Ela acusa a postura embaraçosa de alguém que está se boicotando em favor dos outros e se desviando de seu verdadeiro ser. Esse mecanismo existe para alertar e não para castigar. Desse modo, você poderá perceber o mal que está fazendo para si mesmo. A partir do momento que há um reposicionamento interior, resgata-se a harmonia e, consequentemente, a saúde. É você quem cria as condições propícias à manifestação das doenças. Da mesma forma, você também tem a capacidade de destruí-las e curá-las. Talvez seja difícil aceitar que você é a causa dos distúrbios da saúde, pois aprendeu erradamente que o corpo fica doente sem a sua participação. Mas a metafísica vem mostrando que cada um é o responsável por tudo o que acontece em seu corpo. Uma vez já somatizada a doença, é preciso ter o acompanhamento médico para restabelecer o físico. Paralelamente ao uso de medicamentos, é necessário mudar as atitudes inadequadas que causam prejuízos emocionais e físicos. Os remédios tratam o físico, fortalecem temporariamente o corpo e eliminam os sintomas. Ou seja, como diz o Dr. Laer Ribeiro, o remédio só remedia, só tira os sintomas. Ele não vai na causa do problema. Portanto, se você não mudar o seu emocional, você não vai resolver a causa da doença. Ou seja, se você não mudar a condição interna que está gerando a doença, ela surgirá em outra área do organismo. Para encontrar as causas metafísicas das doenças, não é necessário se pressionar, nem se obrigar a chegar à raiz do problema. Assim, você estará indo contra si próprio. E isso abala ainda mais sua condição interna, agravando os sintomas físicos. A resposta surge naturalmente. Basta olhar para si mesmo e tentar descobrir em que área da vida você não tem fluído bem. Observe o que está afetando sua estabilidade emocional. E, finalmente, o que o leva a ficar nesse estado? Você pode até ter razão por se sentir assim. No entanto, isso não faz bem emocionalmente e afeta o seu corpo. Procure resgatar a serenidade. Não se julgue nem se deixe afetar pelo julgamento dos outros. Não se obrigue a nada. Deixe a consciência agir sobre você. Admita o fato de não estar encarando a situação da melhor maneira. Procure adotar uma nova postura de vida. Deste modo, você estará resgatando sua integridade moral. Consequentemente, a dor física deixará de existir. A dor é uma sensação exagerada, com o intuito de despertar a consciência para as nossas inadequações. Ela não é o único caminho para o progresso espiritual, como muitos pensam. Ela faz parte da vida daqueles que resistem ao fluxo natural do ser e persiste enquanto não houver a reformulação interior. Essa transformação pode ocorrer naturalmente durante o período da convalescência, sem que a pessoa associe seu emocional afetado com a doença, apesar de estarem intimamente interligados. Ou seja, o emocional sempre está ligado com a doença. A dor promove um estado de reflexão. O simples fato de sair do cotidiano por conta de sua condição debilitada, já é um fator positivo para se trabalhar interiormente. Quando isso acontece, a pessoa altera seus valores e supera esse período obscuro de sua vida com uma nova postura. Ninguém sai de uma fase de sofrimento com a mesma cabeça, porque a situação só muda se você mudar. A dor tem o poder de transformar o indivíduo. Ela é uma condição extrema para superar os bloqueios instalados durante a trajetória de vida. Ela só passa definitivamente quando a pessoa muda de atitude interna. A cura é uma combinação do tratamento físico com o reposicionamento interior, ou seja, com o reposicionamento emocional. Do mesmo modo que é importante procurar o médico, também é necessário investigar as causas emocionais. Então, seja com um profissional psicólogo, ou procurar um terapeuta holístico. Uma vez reparada a condição interna, o tratamento físico se torna mais eficaz. A consciência metafísica acelera o processo de recuperação, por indicar em você aquilo que está mal resolvido. Partindo disso, é só ter boa vontade, abandonar a vaidade e não ser resistente, que a reformulação acontece com naturalidade. Uma coisa que reflete o nosso emocional, para a gente saber se a gente está bem emocionalmente, ou se a gente não está, é o nosso ritmo respiratório. Por exemplo, quando estamos ansiosos, a respiração é rápida e curta. Durante um período de medo, aumentamos o intervalo respiratório. Se estivermos apavorados, respiraremos em descompasso. Além de refletir a condição interior, o ritmo respiratório também influencia na alteração desse estado, bastando para isso controlar a respiração e alterar seu compasso. Um bom exemplo disso é quando alguém está muito agitado ou nervoso, e sempre tem alguém que lhe diz, calma, respire fundo. De fato, a calma advém da alteração do ritmo respiratório. Assim, portanto, quando você perceber que está ansioso, respire lenta e profundamente. Isso será de grande proveito para amenizar sua ansiedade. Segundo a doutrina hindu, a respiração é portadora de uma importante força vital, a qual chamam de prana. Conforme o hinduísmo, o prana é agregado às moléculas de oxigênio. Ao absorver o ar, somos abastecidos por essa energia que promove a vitalidade orgânica. As técnicas respiratórias são importantes para adquirir e manter a saúde e serenidade interior. Várias filosofias orientais utilizam esses métodos e obtêm excelentes resultados. A prática de exercícios respiratórios promove saúde e bem-estar. A respiração é um veículo de comunicação entre o mundo interno e o meio externo. Como seres humanos, trazemos em nosso ego a tendência de mergulhar no isolamento, sendo a respiração um elo de contato com o mundo externo, que impede que a gente se isole. Ela representa uma constante sugestão de integração harmoniosa com o ambiente. A respiração é composta de duas etapas. Inspiração e expiração. A inspiração é a absorção do oxigênio contido no ar, que é levado aos corpúsculos vermelhos contidos no sangue. É o ato em que os elementos externos penetram no mundo interno. Inspirar refere-se à sua capacidade de absorver a vida. A expiração promove a eliminação do gás carbônico produzido pela oxidação das células. Inspirar é expelir conteúdos provenientes do interior do organismo, que são lançados no ambiente externo. Esse ato relaciona-se à sua capacidade de se expor e deixar fluir seus conteúdos interiores. É a livre expressão de si. O processo respiratório expressa a capacidade de absorver e se expor ao âmbito da troca, do dar e receber. Se a pessoa lidar bem com isso em sua vida, seu sistema respiratório será saudável. Porém, se tiver uma relação problemática entre ela e o mundo, isso irá refletir nesse sistema, provocando alguma doença. De acordo com a doença respiratória, pode-se compreender melhor as complicações internas nessa área da vida. Em geral, qualquer problema respiratório está relacionado com a dificuldade em lidar com o ambiente. Demonstra que a pessoa não está suficientemente aberta para os acontecimentos à sua volta. Tampouco sente-se livre para se expressar. Resistir ao que se passa no ambiente, bem como não ser espontâneo diante da situação, é altamente nocivo para o mecanismo respiratório. Para amenizar os problemas respiratórios, é necessário que você se abra para a vida e aprenda a absorver o que está acontecendo à sua volta. Somente assim é possível se colocar na situação com o emocional positivo de quem elaborou o que se passa e por isso pode opinar com segurança. Essa atitude, além de ser saudável para as vias respiratórias, promove o bem-estar interior e a harmonia do ambiente. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com a segunda parte desse assunto, onde eu vou falar sobre diversas causas de algumas doenças. Até mais! Namastê!